Oi gente, é um prazer receber todo mundo da República Agro mais uma vez e olho para uma conversa instigante. Daqui a pouco, dia 1º de julho, o Plano Real faz 30 anos. Então todo mundo tem menos de 40 anos, não sabe o que era um país com inflação de 80% ao mês, para viver daquele jeito. Então vários planos foram tentados até que o Plano Real deu certo há 30 anos atrás. Mas a que penas? A que dificuldades? Então acho que era bom uma conversa sobre isso. Então eu pedi para conversar com o nosso reculcado, uma figura que foi central na discussão. Ele é Pedro Rural Brasileira, o Pedro Camargo Neto. Pedro, uma herança importantíssima naquele período. Eu assisti reuniões com ele, em que deu bronca na turma da Fazenda, no Ministério da Fazenda naquela época, e as coisas foram se ajeitando. Então, Pedro Camargo, bem-vindo aqui ao República Agro. Uau Roberto, um prazer estar aqui com você. Mais ou menos, né? Demos muita bronca, mas não resolvemos pouca coisa, porque no fundo foi a questão que resolveu foi o tempo, né? Nós, um nó, esse nó do crédito rural não foi desatado, ele foi esgarçado. Foi um sofrimento para muita gente, né? Muita gente morreu pelo tempo. Vamos falar sobre isso, mas o meu conversa é plano real. Mas a pessoa tem que saber o que houve antes. Quando tivemos vários, cinco ou seis planos antes, tivemos o Plano Cruzado, depois tivemos o Plano Bressa, depois fizemos o Plano Real, o Plano Coro, foi um monte de planos até que o Real deu certo. Então eu queria que você contasse um pouquinho essa história e as dificuldades que nós enfrentamos, Pedro. Veja bem, Roberto, eu acho que esse pessoal não sabe o que é conviver com a inflação que a gente tinha, né? Era a inflação maluca, né? Os preços mudavam todo dia, você, o seu mercado tinha tal maquininha de mudar o preço, né? Você ia lá e mudava o preço, daí teve plano cruzado, lembra? Ia pegar boi no pasto, porque tabelava, tabelava e os preços não tem como tabelar, né? Os preços desaparecem. E era... daí quando eu perdia controle, eles inventavam um plano. Então é isso, Plano Cruzado não deu certo, daí foi Plano Verão não deu certo, Plano Bressa não deu certo. Daí o presidente Collor assumiu o Plano Collor 1. Antes o Plano Collor teve o Plano Verão, Pedro. Antes o Plano Collor teve o Pedro Verão. Teve Plano Verão, né? Plano Verão e Plano Bressa. E Plano Cruzado, Plano Cruzado é um deles deu certo. E todos eram mais ou menos, porque o Brasil se indexou, né? Então era tudo funcionava no índice, funcionava no índice, mas daí você começava a roubar no índice, o índice é sempre o passado, né? Porque você demora um tempo para coletar, então eles aproximavam o índice, mas você pega o índice anunciado no dia 1º, ele era de 15 do mês passado para o 15 desse, porque demorava 15 dias até para ajustar o índice. E daí, agora quando subia ao nível que as inflações subiam, o índice resolvia. Então, lembra? Tinha ORTN, eles não aguentaram para roubar na ORTN, eles criaram a BTN, né? Exatamente. Era tudo indexado, e tinha o índice da caderneta de poupança, o índice e isso. E o famigerado que também levou todo mundo para o buraco foi a tal TR, taxa referencial, que não era para ser um índice, era para ser a do momento, né? A inflação do momento e tal, mas que também não deu certo, né? Mas e foi tudo às custas, muito às custas do setor agrícola, do agricultor. Eu, como pecuarista, até tinha a característica de não só não ter dívida, como a gente ter o boi, o boi é quase moeda, né? Pecos, pecúlio, pecuária, né? Então, você vende o que você precisa e tal, está sempre meio protegido, então eu meio sobrevivi nesse processo, certo? Com mais tranquilidade. Mas a agricultura foi destruída, destruída. Pô, você pega Plano Collor, sei lá, 15, 16 de março de 1990, a inflação de março de 1990 foi 84%, isso é, de 15 de abril a 15 de março foi 84%, março mesmo era mais. Daí eles viravam assim, ó, agora daqui para frente o preço está fixo, mas aquele, o teu passivo, teu ativo, que é o seu preço do seu produto, o ativo do agricultor, que é o produto, está mantido, é fixo. Agora, o seu passivo está indexado no passado e continuava subindo. Então, o sujeito devia, no dia 15 de março, 10 sacas, quando chegou a 45 dias, 60 dias depois, ele devia 20 sacas. Agora, 10 já estava difícil pagar, como é que ia pagar 20? Não pagava, né? Então, Plano Collor 1 de novo, não deu certo e foi uma, olha, eu fui não sei quantas vezes a Brasília, eu me lembro de uma reunião que eles marcaram numa sexta-feira de feriado, quinta era feriado, marcaram sexta-feira para a gente não ir. Cheguei lá, mas tive um bate-boca naquele Banco do Brasil, porque a gente não aguentava mais, né? Era inútil, você ia lá, explicava, ó, não pode dar, mostrava. Eles sabiam, mas se faziam de desentendidos, não pode ser que eles não soubessem. Falava assim, a gente mostrava, olha, isso aqui não dá, não dá, o ativo está aqui, o passivo está aqui, você não pode reajustar nesses níveis, juro real, como é que é juro real nesse nível? Não tem quem pague, eles fingiam de desentendido. Era uma, olha, foram anos, até um ponto que eu me lembro que um dia eu cheguei na Rural, provei lá na diretoria e assumi, fuja do crédito rural. Eu entrava e falava assim, fuja, não contrata que é desonesto, fuja do crédito rural, não contrata que é desonesto. Mas era um discurso para quem não tinha dívida, né? Que era pouquíssima gente. Grande maioria não tinha como fugir, estava preso naquele... Então era o mata-mata, mata-mata o que que era? Pegava a dívida passada, matava com uma futura. Mas não corrigiu o erro da passada, a passada era impagável. Por que a futura ia ser pagável? Também não ia, né? Um descasamento, pagar com descasamento. O que é pior era o descasamento. Descasamento, exatamente. Um descasamento que você tinha ocorrido lá, você devia 10 sacas, ficou devendo 20. Como é que você ia pagar? 10 já estava difícil de pagar, pô. 20 não ia pagar nunca, né? Não tinha como. Eu me lembro, Pedro. Eu me lembro de a gente conversar na Rural. Uma CPI, antes de ir lá, em 1992, 1998, teve uma CPI. Que, pá, e também é CPI que a mesma resolveu. Porque você ia lá, virava... Porque era uma situação complexa, que se prorrogava ano atrás de ano, empurrando com a barriga, né? E não ia, não ia, não ia. E daí, depois de muito tempo, né, Roberto? Eles experimentaram com o plano cruzado, não deu certo. O plano federal deu certo. O plano Bresser não deu certo. O plano Color 1 não deu certo. O plano Color 2 não deu certo. E eles experimentaram em cima do quê? Da sociedade brasileira, né? Nós que pagamos esse laboratório para o economista ficar loucubrando e inventar plano no heterodoxo, né? A verdade é essa. Fomos laboratório disso tudo, né? Foi uma verdadeira... Um sofrimento, né? Que eu vi, eu vi em pedraeiros meus, ainda lembro de um diretor meu que chegou lá um dia e falou assim Não, eu vendi uma fazenda porque eu paguei, fui roubado, mas eu não consigo dormir com essa dívida, então tá pago, não quero mais saber. Felizmente, tinha para pagar, ainda sobrou outra. Agora, um tinha para pagar, sobrou outra e tem a gente que não tinha o que pagar, né? Exatamente. Então, foi um processo de exclusão social, 20 anos de exclusão social, né? E aí, isso aí ninguém falou, né? Os pessoal ainda falando em reforma agrária, assentamento. Agora, a exclusão social que esse crédito rural, resultado dessa inflação maluca fez, do agricultor endividado, é impressionante, né? Foi um ano muito difícil. Mas tem uns fenômenos que são inesquecíveis e vale a pena lembrar agora. No plano cruzado, você se lembra, congelamento de preço. E aí, o governo criou os fiscais do Sarney, porque o supermercado tinha que vender produto congelado, comprava mais caro e mascarava lá. Então, todo consumidor era entregado como fiscal do carneto e ia no supermercado e denunciava, subia o preço, foi uma loucura, uma pica de dona de casa com supermercado e tal. Mas eu me lembro, o Sarney ficou tão famoso, foi tão adorado pela população. Eu fui a um evento lá na festa do peão do Baiadeiro, em Barretos, Pedro. E o Sarney fez a volta olímpica. Ele foi aclamado, endeusado pela população. Logo depois, teve a eleição, o MDB ganhou tudo quanto é muito do Estado, porque o Plano Real estabilizou a economia por seis meses. Depois do que deu, o Plano Cruzado 2, quebrou todo o mundo. Não, pegar boi no pasto, lembra? Pegar boi no pasto? Lembra, eu disse o funcionário. Pegar boi no pasto, era o presidente da Rural, o Flávio, coitado. Foi lá, não sei o que lá. Eu, quando teve o Plano Collor, também teve uma ameaça de pegar boi no pasto e eu me lembro de ser chamado na Polícia Federal, aqui em São Paulo. Eu tive uma, felizmente, o delegado da Polícia Federal, o Romeu Tuma. E ele foi chamado lá, por conta de boi, não sei o que lá. E eu falei, eu falei, o delegado, o que eu tenho a ver com isso? Não tem, é uma questão de mercado, vende, não vende. É preço, não tem o que buscar, vocês forem entrar naquela aventura. E ele já tinha um pago o pato, no Plano Cruzado, que foi um pasto. Carne de Chernobyl mesmo. Que era exército, pegava boi no pasto e não pegou. Infelizmente, a minha reunião foi leve, mas é muito desagradável você ser chamado na Polícia Federal por conta de... O que eu tenho a ver com isso? Foram anos complicados. Sem falar na carne Chernobyl. Sem falar na carne Chernobyl. Ah, sim, importação. Importação de carne Chernobyl, importação de leite, importação de... Importaram... Eles achavam que iam resolver o problema. Um país não tinha 200 milhões de habitantes, mas já tinha 100 e não sei quantos. Que eles iam resolver o problema importando. Chernobyl era uma carne que o europeu não queria, porque era contaminada. E chegou e entrou. Você sabe, Roberto, eu entrei nesse negócio de comércio internacional por conta disso. Carne Chernobyl, leite, trigo. Era isso. Eu não era exportação. Eu era protecionista. Eu ia estudar os mecanismos para barrar aquelas importações. Porque era um absurdo. Eles achavam que iam resolver o abastecimento importando. Como se você resolvesse o abastecimento do Bavid. Não aprende fácil, né? Os equívocos aí agora do arroz. Não entender nada do que... Como é que as coisas acontecem, né? Não aprende com a história. O Brasil não aprende com a história. Pedro, eu vou até fazer um pequeno intervalo agora, bem rapidinho. Mas, na segunda parte do programa, eu queria que eu conversasse o plano real. Se a gente pudesse uma análise do plano real. Prós e contras. O que aconteceu de fato com o Brasil e para a agricultura e para o plano real. Tá bom? A gente volta já. Um segundinho só, gente. Oi, gente. Na República de hoje, estou conversando com o Dr. Pedro Camargo Neto. O Dr. Camargo Neto é um dos brasileiros, um dos maiores pensadores do ar brasileiro. Para quem conhece toda a história da agricultura brasileira. E teve um papel central nas discussões dos planos de estabeleção da economia. Lá atrás. Isso é uma coisa que as pessoas não lembram. Mas a inflação chegou a ter 80% ao mês. Não é que 80% ao mês? O salário do assalariado, no dia 10, valia 80% do mesmo que valia no começo do mês. Era um absurdo. Então, foi uma luta muito grande. O Pedro já falou do plano cruzado, do plano bresta, do plano verão, do plano colo. Agora, Pedro, que se tivesse uma análise mais detalhada do plano real, que afinal, depois de algum sofrimento, deu certo. Fala um pouquinho sobre o plano real, Pedro. Roberto, nós fomos o laboratório para esses economistas fazerem os experimentos dele. Então, experimentou um, experimentou outro, não dava certo. E nós quebrando a cara. Nós, brasileiros. O agricultor, em geral, o consumidor, mais ainda. O salário, a indexação do salário. Era uma loucura. E eles experimentando lá. Daí, não deu um, não deu outro, não deu outro. Chegou lá, plano real. No plano real, depois de diversos planos, eles foram aprendendo o que não fazer e fizeram um plano onde tinha uma transição, não era pontual. O plano colo era assim, era pontual. No dia 15 era isso, no dia 16 era não sei o que. O preço ficou fixo, a dívida subiu não sei quanto, não deu certo. Então, no plano real, eles criaram a tal unidade real de valor e fizeram uma transição. Mas, aprenderam, né? Vamos fazer uma transição, tal, 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 o plano. E, bem ou mal, o plano real estabilizou a economia, mas às custas de quem? E você estava, sabendo que eu vinha conversar com você disso, eu achei um artigo que eu escrevi na Folha de São Paulo. Então, o agricultor sem alternativas, é de 11 de junho de 94. Então, eu começava com as manchetes. Nova TR protege o poupador. Aplicador deve ficar na poupança. CDB atrelado à TR será a melhor aplicação. BC divulga a fórmula de cálculo da TR que deve favorecer a poupança. Então, por aqui, eles estavam com medo de fuga do dinheiro, do dinheiro sumido do Brasil, porque ninguém mais acreditava em nada. Então, criaram um incentivo, um manjouro astronômico para segurar. Mas vai mais abaixo no artigo, você pega lá alguma coisa. O agricultor endividado está na outra ponta. Pagará o custo desta distorção do plano real. Estima-se que, em junho, o juro real do crédito oficial será de 2,5% ao mês. No ano, 150% ao ano. Com preços estáveis. Como é que você vai pagar 150% de juros na sua dívida com preços estáveis? A gente ganha uma margenzinha. Ganha. Ninguém está reclamando de não ganhar. Mas ganha uma margenzinha. Agora, como é que você vai pagar 150% de juros ao ano? Que foi o que cobraram. Para que o agricultor consiga pagar o crédito oficial, o plano real precisa não dar certo. Os preços estão subindo, reduzirão o juros. Então, para o plano real, o agricultor não tinha que dar certo. Só que o plano acabou dando certo e sobrou para o agricultor. Então, o agricultor endividado, naquela época, em TR, que era para ser uma taxa de juros, explodiu. Não tinha como pagar. Não tinha como pagar. E daí virou, securitizaram, deram 20 anos para pagar. Mas é tudo isso com muito sofrimento, com muita discussão, levando fama de caloteiro, levando fama de mal pagador, que a gente vive até hoje. Até hoje, você for olhar aí na sociedade urbana, ele acha que o crédito rural é subsidiado. O crédito rural é subsidiado. Que subsidiado? O crédito rural foi roubado. Foi roubado. Foi uma loucura. E o plano real foi isso. Ele deu certo? Deu certo sim. As custas de um setor que segurou, o alimento estava lá, a produção estava lá. Não tinha como pagar preços estáveis, porque o mecanismo lá de conversão deu certo. Mas explodiu a dívida do agricultor, que ficou com aquela confusão. Mas depois de também, todas as experiências, depois da CPI, não inventaram mata-mata de novo. O mata-mata era o engano-engana. Finge que paga, que eu fiz que eu recebo. Que vinha existindo. Fizeram a securitização onde diluiu-se parte disso. Diluiu-se parte do roubo. Ainda pagamos o roubo, mas pagamos de maneira diluída em 20 anos. Deu para pagar, estamos aqui até hoje. E felizmente foi isso. Mas foi um assalto. Foi um assalto que não é lembrado. Nós sobrevivemos, o plano real deu certo, as custas do setor, e as custas, não só nós, teve outros setores penalizados, mas a agricultura certamente foi uma das grandes penalizadas. E não é lembrada. E você ainda leva a fama de mal pagador de caloteiro, que é um absurdo. Como roubado, ainda chamando de caloteiro. Pedro, estou lembrando de vários fatos aqui, porque foi uma luta enorme. Nós lutamos demais naquele período. Eu estava na OCB, você na Rural, lutavam os feitos loucos lá. E contra o... Era Davi contra Golias. O governo era Golias e nós não dava apanhando o governo o dia inteiro. Mas eu me lembro de algumas coisas. Uma que você falou aí já. O crédito rural era um adversário do produto rural. Não pegue que vai quebrar. Era. Paulo, tem barulho aí. Fuja do crédito rural. Fuja do crédito rural. Essa é a primeira coisa. E quando a coisa que eu me lembro, o pessoal dizia, a agricultura é a âncora do plano real. Você falou aí. Só que a âncora filha no fundo do mar. Então, estava enterrado lá para sobreviver. E me lembro também de uma conversa com o presidente da República da época em que ele estava feliz porque os preços estavam baixos. A inflação estava dominada. E eu perguntei, mas o preço está baixo? Mas quem é que está pagando esse preço baixo, então? Se o juros subissem estando. Aí que ele falou, ué. E aí veio a securitização e o recope também, porque as cooperativas também ficaram endividadas. Pela mesma razão. Então, foi um período duríssimo, Pedro. Só que tem uma coisa que você assinalou importante aí, Pedro. Deu certo. Para quem não quebrou. Mas quem ficou pelo caminho ficou e ninguém se lembra. E ficou muita gente no meio do caminho. Houve uma expulsão. Um discurso aí pretendendo vamos levar o homem para o campo, vamos ao assentamento. Mas teve todo um processo de exclusão social enorme. Enorme. Porque não tinha como pagar e nem todo mundo consegue sobreviver a uma renegociação. Foram períodos muito difíceis. Aquele que vivia da renda ali não aguentava. Não tinha como aguentar. Foi um período... E foram duas décadas, né, Roberto? É muito tempo. Duas décadas. É muito tempo. Porque nós estamos falando do plano real de 94. Mas, pô, o plano cruzado é oitenta e tantos, né? Oitenta e sete. Foram anos atrás de anos de desgaste. Você ia lá só para negociar isso e você encontrava... Eu me lembro, logo após o plano Collor, então, ainda em março, fiz uma reunião, cheguei lá, claramente tinha uma distorção, claramente, mas a gente demorou para conseguir entender o tamanho da distorção e explicar o tamanho da distorção. Eu me lembro, foi chegar lá, falar com o diretor do Banco Central, falou, isso aqui não vai dar certo, isso aqui está assim. Eu falei, não, Pedro, você está vendo isso aí, mas isso aí com o tempo se esvai. Que tempo? Como é que você vai absorver esse 150%? 150% só com securitização de 20 anos. Mas não saiu assim, demorou para isso. Foi um... Foi penoso e pouco reconhecido. Eu acho que essa aqui é uma característica, todo mundo comemora, beleza, plano real, Bahia vai ter festa. agora, quem pagou por isso e pagou caro é pouco lembrado. Bom, Pedro, para a gente encerrar essa conversa nossa aqui, o que você acha que foi das piores coisas? Por exemplo, lá no Collor teve aquele negócio dos 50 mil reais, lembra, congelamento, você ficou sem dinheiro. O que foi o pior? Congelamento de preço, importante. Qual foi o pior? Para que seja de exemplo para frente, o que nós não podemos repetir nunca mais? Eu acho que é essa questão da inflação, né, Roberto? Porque o que levou tudo isso é a inflação. E a inflação, veja bem, nós estamos correndo risco hoje, hein? Estamos correndo risco hoje, porque a inflação, o que que é? Perda é não ter moeda, é não ter referência. E por que que vem? É o emissor não ter credibilidade, é o país não ter credibilidade, é orçamento, porque vem uns ganhos, um ganho muito, é responsável fiscal, né? Claro, é um ajuste que sobrou para todo mundo, mas era uma responsável fiscal, você não pode gastar mais o que você recebe, né? Isso a gente sabe, né? Como dono de casa, né? Sabe que você gasta o que você recebe, não pode gastar mais o que você recebe. E é um pouco disso que o Brasil vive hoje, né? Eu acho que a gente não aprendeu, parece, né? Porque a gente vive esse problema de gasta mais do que recebe, finge que engana, acha que vai aumentar a receita e não pensa em diminuir a despesa, não ajuste, então é a previdência. O Brasil vive hoje um momento crítico que a gente devia olhar para o passado, o que que nós fizemos? Nós sofremos muito para chegar num período recente que parece que esquecemos, né? Porque hoje, acho que o momento é crítico. a gente está gastando mais do que recebe, né? A gente está pensando que a gente vai ajustar tudo aumentando a receita, aumentar a receita não é fácil, chega uma hora, você esbarra, escapa, vai, sonega, entendeu? Então, e ninguém fala em ajustar e aumentar a produtividade, que foi o que aconteceu com a agricultura. O sucesso da agricultura foi aumento de produtividade, foi aumento de produtividade, foi tecnologia, foi trabalhar melhor, e aí trabalhamos mais, trabalhamos melhor, baixamos o preço, hoje em dia o preço dos alimentos é muito mais baixo do que era, a cesta básica hoje é metade do que era há poucos anos atrás, então é, mas foi o que? As custas de trabalho, de ajuste e de reduzir custo. E o que que o Brasil, o Estado brasileiro, está fazendo para isso? Muito pouco, né? Muito pouco, não caiu a ficha ainda de que a gente precisa aumentar a produtividade, você vê a questão de mão de obra, dificuldade, ainda hoje eu li um artigo no jornal, aí a questão da produtividade da mão de obra, como é difícil, né? Você não... Você precisa ter um homem educado para ser eficiente, né? Para trabalhar bem cada dia a mais, como é que se absorve, é uma... Olha, não sei se aprendemos, Roberto, eu acho que nós vamos, estamos aqui, já cumprimos a nossa parte, sinto, às vezes, um certo sentimento de fracasso do que o Brasil ainda está nessa situação tão complexa, avançamos muito, aprendemos muito, fizemos muita coisa, mas está aí num momento crítico, crítico, que se a gente não resolver, não tem, juro que aguente, não tem índice que aguente, a inflação volta, os preços somem, corrói salário, é uma lição de casa que foi feita às duras penas, com exercícios e que vamos saber se a gente precisa fazer agora. Olha, gente, essa parte final do programa agora com o Pedro foi muito importante, porque ele está mostrando, houve uma solução com o sofrimento de muita gente, não tinha culpa nenhuma pagou caríssimo sem ter culpa. Agora o Pedro está mostrando para frente. Cuidado, gente, juízo, porque não podemos botar para aqueles tempos horrorosos de uma inflação de 80% a vez. Ninguém aguenta. Pedro, muito obrigado, viu? Uma ótima conversa. Prazer, Roberto, um prazer estar aqui com você. Um abraço, até a próxima. e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?